E eu vou começar com essa notícia trágica, uma bebedeira acabou com um homem saqueado no bairro Taquari, a vítima foi ferida no pescoço após uma confusão, ninguém soube informar os motivos que levaram o acusado a cometer o crime, a repórter Rose Lima tem os detalhes. Acaba de chegar aqui na emergência do pronto-socorro com um rapaz que segundo informações teria sido vítima de uma tentativa de homicídio por arma branca lá na rua do passeio, ele já vem saindo aqui, tem um curativo ali na altura do pescoço, mas ao que parece está consciente, também tem bastante sangue ali na perna dele, você é parente dele moço? Não só, é morador conhecido lá. Você chegou a ver o que aconteceu? Isso foi faca, eu estou só dando assistência. Olha, o nome da vítima é Deusimar Araújo da Silva, ele que tem 40 anos. Segundo informações, ele estava ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas, mas ninguém sabe contar exatamente o que foi que aconteceu. Mas os vizinhos e amigos do seu Deusimar, Deusimar, perdão, ficaram lá no local, na rua do passeio, na tentativa de encontrar o indivíduo que tentou ceifar a vida do seu Deusimar. A polícia militar também foi chamada para o local para que pudesse tentar iniciar uma investigação para conseguir capturar o indivíduo que tentou contra a vida do seu Deusimar, que foi encaminhado aqui para o pronto-socorro e apesar do corte ter sido na altura do pescoço, ao que tudo indica, ele não corre risco de morte. Do pronto-socorro, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto